Fala rapaziada, tudo bom? Hoje tamo aqui pro último episódio de Ranked da temporada 2 Não acredito que eu durei até o fim da temporada, eu pensei que eu ia tá de saco cheio há uns episódios atrás Mas assim, cês viram? Tudo começou a dar certo, a gente conseguiu pegar a Elite Vou falar a real pra vocês, se eu quisesse pegar a Lenda, daria ainda, só que assim, não, chega, esse é o último vídeo de Ranked Mas antes de começar a tryhard aqui, já saiu coisa da próxima temporada Esse é o novo carro da temporada 3, a gente vai dirigir ele, dia 24 Isso é uma collab com Monster Jam, que pô, eu sou muito, muito fã de Monster Jam, tá ligado? Pô, eu sei tudo sobre eles, se você tá por fora e não sabe o que é isso, eu te explico É um evento cheio de adrenalina onde os pilotos conduzem caminhões Caminhões? Isso é uma palavra de verdade? Não é caminhões, não? Não é possível, caminhões, tá certo? Cara, minha vida é uma mentira, eu tô na página Loucos por Caminhões Olha, esse aqui é da hora, hein? Top, é isso aí, Loucos por Caminhões Bom, tomara que também venham os caminhões assim no jogo Enquanto eu editava esse vídeo, saiu mais um teaserzinho da temporada E, assim, não mostra muita coisa Mas, se liga É a poeirona chegando lá Carro Uau Tomara que tenha caminhões também E temos mais novidades, não é só isso não A tempestade de areia que o evento criou lá, agora tá no estágio 2 E a gente vai ter 6, ó, ela vai cada vez mais se aproximando da ilha Por enquanto tá suave, né? Mas o estágio 6 vai ser doideira Eu vi isso aqui também, ó, cada vez que a gente vai se aproximando dela Vai ficar uma coloração laranja Tá ligado? Então, isso vai ser legal Imagino que em algum momento só vai ter laranja na nossa tela Só sei que os próximos dias serão interessantes Então já se inscreve no canal pra não perder nada Deixa o seu gostei nesse vídeo E quando eu der aqui, tô na loja pra comprar o próximo passe Ou qualquer coisa que tá na loja aí, sabe? Eu te amo, valeu geral que tá me apoiando E vamos lá jogar a última vez ranked na temporada 2 Posso começar com as minhas desculpas já? Eu tô testando um novo mouse, tá? Então, assim, se der ruim, o problema é o mouse Bom, já deu ruim aqui, né? Eu nunca venho lar do luxo É que eu tava moscando e aí eu perdi o drop que eu queria Ah! Ah, não Nem começou a partir do babaca já tá com isso, velho É inacreditável, né? Ó o cara lá Nossa, velho Tem que ser muito perdedor, tá ligado? Tem cara aqui E se eu rushar nele? Ai, 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 ai Uuuuh Você tá morto, hein? É só você... Cara Uuuuh Ai, ai, ai Aham Daricei Não é possível que você tá aí ainda só de zóio Olha isso! Vai se tratar! A raiva que eu tenho desse item, mano Dá vontade de não jogar mais a temporada Eu tô falando sério Olha isso Vai tu... Eu não consigo entender como eu sei tentar no jogo ainda Tem um cara aqui Meu Deus do céu Ai, 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 ai Uouuuh Cara Eu não sei cair em lar do luxo Não valeu, não Cara aqui já, velho Uou, uou Pera Ai, 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 ai Tudo absolutamente normal É só isso que eu preciso, ó Uma shotgun O cara tá camperando aqui Sei que você tá aqui, cara Dá pra... Nem ferrando Que você botou um bagulho aqui Eu tô ouvindo seus passos, tá? Cara, eu... Eu não vou entrar nessa casa Pra levar um tiraço na cabeça, sabe? Deixa ele aí Daqui a pouco a gente se encontra O... Ei Por que que... Eu deveria ter acertado, mano Toma aqui, então Mano Pera Uuuuh Só... Nossa, ok Na última bala Toma coisinha Se o cara que tava ali na casa Não rushou agora Não vai rushar nunca mais O cara tá aqui dentro Na verdade, não sei se ele tá aqui dentro Ou aqui fora Meu parceiro Uuuuh É só aceitar a morte, tá? Ah, mas você não... Eu... Mano Não 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 Que tristeza, velho A shockwave dele não funcionou E me enganou Tá ligado? Pera aí Na verdade, ele pensa que fugiu, né? É impossível ele ter ido tão longe Ó, tem uns bot aqui Olha ali Eu ouvi você Eu só não posso deixar ele pegar outro carro Você tá aqui? Cara Não deu pra fugir Tô motivado O cara pra fugir de mim hoje Ele vai ter que se esforçar, viu? Eu só tô pensando nos carrons, sabe? Com as rodonas Que a gente vai tá dirigindo daqui um tempo E o que eu falei faz sentido, né? Deles tirarem as SUVs daqui Inclusive, assim Elas não tão mais no jogo, né? Tipo, eu acho que eu... Faz tempo que eu não vejo elas Eu já tinha comentado disso em algum... Foi no último vídeo? Em algum vídeo aí eu falei Tipo, ué, cadê as SUVs? E é, mano, faz um tempo que... Hum... Que vontade de rushar Tem 5 mil pessoas ali Fica parado Pô... O cara tem um negócio que explode O problema é que isso aí não precisa nem acertar, né? Você só... Ataca perto que dá dano Quero deixar a galera brava ali Pô, é que eu não tenho cura também, sabe? Eu não posso exagerar Cadê o cara, mano? Opa Ai, ai, ai Uuuuh Você tá na Storm? Ai Eu vi você Meu parceiro Pera... Pera aí Cara safadão ali Tem muita gente boa Ô, errou Tem cara aqui? Não tem cara aqui não Eu tô ouvindo coisa Meu amigo Ai, ai, ai Serei... Serei não Eu ia falar Será que ele tem alguma coisa boa? Mas... Eu deveria ter arriscado, né? É que eu tô com medo do cara Que vai aparecer aqui Ali ele Na real, essa é outra pessoa Uuuuh Irmãozinho Eu vou ter que ruxar Ele tá com pouca vida Uou Mas não era você, né? Eu acho que... Não Tem mais... Tem um cara ali que eu vi Isso aqui tá mais... Loucura do que eu gostaria Irmãozão Toma aqui Cadê... Hummm GF1 metralha Era ele Que raiva Nossa, mas foi uma boa partida, hein, ó A gente até subiu Bom demais Mano, eu sinto que Todas as pessoas da Ranked Tem o glider do Travis Todas Tipo, geral, só usa ela, velho E eu... Estou morto, né? Que bacana Pera aí Aham Tem gente tomando shield aqui Nem fez... Ai, ai, ai Pera aí, meu amigo Não vem aqui, não Caraca Que... Ah Cara quietinho ali Mó susto, velho Ó, mais um cara Com o bagulho do Travis ali A fumaçona tá insana, hein, cara Tem cara que já... Morremos, né? Ih Ih Ah, não Ah, não Isso mesmo O cara vai abrir a porta aqui Uh Vem Caraca, velho Eu não tinha shot Isso foi muito perigoso Parece que a SMG É inacreditável, né? Será que ela vai sair Na próxima temporada? Olha, eu não duvidaria não, viu? Ela tá aí Há duas temporadas Ela é bem Boazinha Boazinha Eu quero dizer Boazaça Engraçado que minha primeira impressão Com ela foi negativa É que, tipo assim Ela é burst, né? E aí eu Sei lá Já olhei pra ela meio torto, né? Mas, assim, é que eu fui burro, né? Porque ela é ótima Vem cá Ai Ai Amigo Uh Não Hum Mano Mano Por favor O quê? Essa vida aí é infinita? Tem mais cara aqui, velho Aí não, hein Aí Você foi juvenil pra caramba Você Pula Eu Eu me odeio, tá ligado? Não é possível Não é possível E tem mais um cara aqui Ele acha que eu não tô ouvindo Amigão, eu estou ouvindo você muito bem Você tá, tipo Não sei onde Mas você tá por aqui Eu que não vou ficar entrando nas portinhas aí Vem atrás de mim, se você quiser Um pausaço aqui Que vai dar uma sniper Claro que não Mas tá valendo Uh Muito linda a Deagle Olha o item que o babaca tá usando Belo tiro, hein, Derek Isso é muito ruim Tem gente voando aqui Olha o cara aqui Recarrega, Deagle Meu Deus do céu Tem um sniper lá atrás Estamos num lugar muito ruim aqui O que aconteceu aqui em bobinas? O maluco de medalhão tá ali Rapaz Era só acertar na cabeça, sabe? Vem cá Calma Calma Meu Deus Não Eu não queria fazer isso Você Meu Deus Uou Pera Olha o outro Olha o outro O cara vai conseguir roubar a minha kill Ai, acabou o meu material Droga Ah, isso não foi nada legal O cara tá ali Será que eu acho que eu vou deixar ele? Porque ele não sabe que eu tô aqui O problema é que eu não posso levar dano da Storm Eu só quero um kit, cara Só isso Meu amigo Quase, hein Eu preciso, ó Vazar super Eu imploro pra ter um kit aqui E... Tem uma banana Muito bom, banana Bom, mas aí eu sou a pessoa mais feliz do mundo, né? O cara tá aqui? Cadê? Tinha uma pessoa por aqui O cara aqui também Será que eu vou nele? Ele tá levando já De outro cara Eita Eu dei bastante, hein? Eu vou lá Ó Ó Meu ami... Calma Rapaz Eu... Filhado Esse cara, infelizmente, é melhor que eu Não tenho o que fazer TVzindas do Job Eu não acredito que o nome do cara é esse Cara, só tem Glider do Travis Só E por que que o meu mouse tá estranho, hein? Caramba, velho Ah, Derek, você está chorando Não tô Ele tá estranho mesmo, velho Amigão Brincadeira, hein? Nossa, na última bala Na verdade, não foi na última bala Mas ok Deixa eu falar com o meu parceiro Banana Que eu conheço ele Ele vai me dar um kit, quer ver? Vê se eu conheço o homem É, o cara conhece muito o homem, né? Pô, tem gente aqui Vem cá Ei Ei Que que é isso? Tem gente pra cá? Deve ter Ele tem sniper Eu vou aí, hein? Ó Sai Não Você vai apenas morrer, tá? Sai 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 O cara tem um milhão de shockwave Essa banana vai ajudar a gente Era pra ajudar, né? Olha ele lá Cara Cara, ele Não vai dar Você só deveria ter corrido, mano Que? O quê? Para Para, 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 para Uma bala, mano Vamos recarre... Obrigado Mano Que... O devizinho do Job morreu Esse jogo é incrível, né? Alguém me dá uma shotgun Tem um cara ali, velho Não é possível Eu quero uma shotgun cinza Qualquer coisa Olha isso O quê? Aí não dá, né, velho Nossa, por favor É só aceitar a morte É só Para, para, para Mas aí não dá, né? Não dá Vai Não tem shotgun O jogo inteiro Só tá bom já, né? Ranked, assim... É Show de bola Valeu, gente Espero que vocês tenham curtido Deixa o seu gostei Se inscreve no canal E code derikito Na loja, tá? Se você usa, eu te amo Valeu mesmo, geral, que tá me apoiando E... TikTok, Twitter, Instagram É tudo arroba derik Me segue lá, beleza? Tchau, tchau, tchau